Saí de cor Cada traço Eu queria ouvir tudo, mas muito mais alto Do teu rosto Olha agora Do Isso, mas mais alto Cada sombra Da tua voz Eu não ouço de O Bedford a cantar E cada silêncio Cada gesto Que tu faças Meu amor Sei-te de cor E sei Cada capricho teu E o que não dizes Se é algo por menor O teu melhor E o pior Sei de ti Mais do que queria Numa palavra diria Que tu faça Você sai de cor Oh 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 Cada capricho teu E o que não dizes Oh Preferes calar Deixa-me adivinhar Não digas Que louco sou eu E se for Tanto melhor Amor Sei de cor Agora quero ouvir toda a gente Sei de cor Sei de cor Cada traço Do teu rosto Ei Do teu Mais alto Do teu olhar Do teu olhar Yeah Cada sombra Cada sombra Da tua voz Amém Amém E cada Silencio Cada gesto Que tu faças Meu amor Sei-te de cor Amém 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 Obrigado.